O projeto Igreja Mãe Caridosa é tempo de cuidar devido a pandemia a igreja que está na cidade de Apucarana se une em torno deste projeto Igreja Mãe Caridosa a igreja é você faça a sua doação seja na catedral seja em cada paróquia da cidade de Apucarana a sua doação vai fazer muito bem a quem mais precisa você doa e nós com transparência iremos atender os mais necessitados Igreja é você Mãe Caridosa em tempo de pandemia Mãe Caridosa